Aprender a dizer não é um dos maiores desafios do mundo dos adultos. Isso porque nós temos a tendência de agradar os outros para não sermos excluídos ou rejeitados. Além disso, nos ensinam que dizer não às outras pessoas é falta de educação. Quem, por exemplo, nunca disse não a um chefe com medo de ser demitido? Ou quem nunca disse não ao cônjuge com medo de magoar e de colocar em risco a relação? Quando a gente diz sim querendo dizer não, estamos impactando a nossa saúde mental. Em primeiro lugar, porque não respeitamos nossos próprios limites. E depois, porque corremos o risco de nos machucar emocionalmente. Contudo, uma pessoa que não aprende a dizer não, ela vai se sentir estressada, sobrecarregada e, sobretudo, ansiosa. Por isso, aqui hoje vão algumas dicas para aprender a dizer não. Uma delas é definir prioridades. Outra, desenvolver autoconhecimento. Além disso, deixar o sentimento de culpa do lado. Ser honesto com você e com os outros. Praticar o autocuidado. E não ter medo do conflito. E não ter medo do conflito. Obrigado.